Música 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 A gente já começou desse jeito Já começou desse jeito E é assim que começamos Mais um vídeo Da família Itamuna City É isso que a gente gosta de ver Rapaz, um piloto destemido que gosta de ver a bagaceira Vocês ouviram o que ele falou Eu quero a alça, vamos buscar a alça Então o vídeo vai ser top Então volta pro vídeo Antes, se inscreve no primeiro link da descrição Vai lá, rápido Se inscreveu, voltou Agora vamos pra bagaceira Que é a gente que a gente gosta Quer a alça Vai buscar a alça Será que vai? Será? O que vai agora vai todo? Chegou, tá? De primeira Será que não viu o fogo saindo ali? Você vira também? A câmera não palpa muito Mas Vamos lá pra isso A gente vai dar alta Mas no final do vídeo a gente vê Já chega a rebola Encontrando o menino tem fogo Vocês já viram, né? Não gostam de ver Já tô vendo aí Menino, ele rala e vira Calma, galera Calma, galera Tem um palasqueiro aí Eu tô vendo a alça Menino, já pegou foi o banco Logo no começo do vídeo Tem muitas delongas Tem muita explicação Peraí Vai, vai, vai Eu tô vendo Ai, sacana Passa a mão Tá vendo o peito Vamos lá Puxou, cortou Tapou Chapou Chama Aqui, chama Aqui, chama E conta logo Contra logo Então, família Já pegamos a parte do galego Destruindo O fundo da moto Andando Bora pegar agora Na retona Aqui, parado Pra vocês verem De outro ângulo Vê ele, família Na velocidade Da luz Foco O pneu Último Que eu só quero ver No final Quando a gente mostrar O fundo da moto Dele Como é que vocês Vê, ligado Ela, ela, ela Quase 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 Vamos Vê, ligado Vai da frente Menino Com essa bicicleta Senão você vai tomar Com a campanha Que eu tô vindo Do lado de alta Já Que eu tô vindo Tio Da liga É um Monstro Rapaz Ah Só que você Não acredita Isso aí É satia é tipo de grão mais famoso do Brasil um grão mais maloso que vocês vão ver no início vai lá que o vídeo de hoje não é seu ou menor foca no menor e depois desse vídeo vai ter um vídeo ele com o galego baladeza não aguarde demorou vamos esperar o galego, cadê o galego? apareça galego a velocidade da luz chamou no quebrão invertido vamos ter que estar aqui para pegar tudo desgraça você falou no começo do vídeo que ia voltar para pegar a alfa eu não vi pegando eu não? eu não vi não tá desgraça um pouquinho um pouquinho pega meio foi banco alça menino 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 vou fazer um chaveiro e colocar na minha chave isso aqui ai você aprende eu acho que no começo do vídeo da primeira ralada que você deu pegou que eu já vi a zoada toma desgraça desgraça esse galego é é tribulado e é isso ai família fim de mais um vídeo top aqui para vocês espero que tenham gostado deixa aquele like para fortalecer se inscreva não se esqueça de se inscrever no primeiro link da descrição que é o nosso canal novo vai ver várias novidades lá vocês não pedem por nos esperar e vá no instagram do do Andy Verde é o arroba Thiago Underline Detona o cara manja do grau como vocês viram aí né falou que ia pegar a alça e pegou foi até o banco rapaz então tamo junto até o próximo vídeo espero que tenham gostado valeu falou e fui